Já sabe, mas não custa lembrar, chegou o dia, é hoje, 13 de agosto, véspera dos dias dos pais, o grande dia chegou, o aniversário do movimento cuidadores de vidas, e você ser dever, você é o nosso convidado, você é o nosso homenageado, mas não deixe de trazer também os seus convidados do Grupo de Limpeza Hepática, sim, você que está no Grupo de Limpeza Hepática, são os nossos maiores e mais radiantes convidados, porque é pra você essa festa, é pra todos que estão seguindo nesse compromisso, nesse compromisso de levar vida, esperança e prevenção para milhões de pessoas, hoje, 19h30, tamo junto!